Música Aleluia Digo notai que duetove Gou notai que duetove Motaio, Motaio Motaio, Mataio Mata, Mata, Mata Mata, Mata Mata, Mata Aleluia Aleluia Mata, Mata Mota, Mata Mota, Mata Mata, 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 Mata Léu parei, Léu parei Every time Léu parei, Léu parei Léu parei, Léu parei Come on sing Léu parei, Léu parei Léu parei Léu parei, 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 L Amém.